Primeiro vídeo que eu faço aqui do Oliver Editor, eu mostrei apenas como você baixar esse editor, que ainda está em fase de teste, ele é alfa, mas é um editor que promete muito aí no futuro próximo, né, e vamos lá, vamos aqui mostrar hoje como cortar um vídeo, como você adicionar um vídeo e fazer um corte simples assim, não tem segredo não, tá, quando eu entro aqui no editor vai aparecer aqui bem-vindo ao Oliver, eu vou fechar, vou ok, beleza, posso fechar aqui, e essa aqui é a interface do programa, é um programa muito bacana, muito bonito, e agora nós vamos, você já está acostumado com a maioria dos editores mais ou menos dessa forma, eu vou pegar um clipe, olha aqui, eu vou pegar um vídeo, eu prefiro pegar dessa forma e arrastar para a lista de reprodução, ou então você pode vir aqui em File, e importar um arquivo para cá, ou Ctrl L, eu vou clicar aqui em Import, e aí ó, você pode pegar o clipe, marcar e enviar aqui para dentro do Oliver, veja, eu já tenho aqui o clipe que foi adicionado, eu vou arrastar ele para a timeline, ó, veja, à medida que eu arrasto para a timeline, ele já organiza aqui para mim, certinho, tá vendo, ó, já colocou exatamente no ponto inicial, aqui aparece o vídeo, olha só, e agora simplesmente eu quero começar a cortar o meu vídeo, aqui, claro, eu posso pegar e dar zoom na timeline, ó, cada vez que eu clico aqui no sinalzinho de mais, ele vai ampliando, fica mais fácil de eu visualizar as ondas de áudio, digamos que eu quero cortar esse silêncio aqui, então eu vou ter que pegar, porque o mal dele ainda, é que você não clica, ó, não vem, a agulha dele não vem, assim, dessa forma, você tem que clicar aqui em cima mesmo, ó, nessa barrinha onde aparece, aí sim, ela vem, se você clicar aqui, não vem não, então, ó, algumas coisas eles ainda vão ajustar, com certeza, está em desenvolvimento, agora, para poder eu fazer esse corte, eu vou pegar, e vou, vou ter que pegar aqui a ferramenta, esse aqui, ó, Razor Tall, eu não sei se fala assim, Razor Tall, ou você aperta C, eu vou clicar, e veja que vai ficar dessa forma, para que eu possa fazer os cortes, ó, aí eu posso, eu vou aqui, ó, nesse ponto eu quero cortar, cortei, veja aqui, acabei de cortar, aí ele já cortou a trilha de áudio e a de vídeo, como que eu faço para poder deletar? Simplesmente eu vou, ó, pegar a ferramenta, eu posso apertar a tecla V, ou essa ferramenta aqui de seleção, marco ela aqui, ó, selecionei, posso apertar Ctrl X para deletar, ou posso apertar somente o Delete, pegando a ferramenta ainda de seleção, veja que ele ainda não é tão prático, quanto você está acostumado aí a ver nossas videoaulas de Candelive e Shotcut, que são bem práticos os editores, é porque ainda você tem que entender que está em desenvolvimento, muita coisa ainda vai melhorar nesse editor, num futuro ele promete ser um dos melhores editores gratuitos, então, olha só, eu vou aqui, novamente nesse ponto, vou pegar a ferramenta, aqui, essa ferramenta Razor Taw, que é a ferramenta de cortar, e aí eu vou fazer o corte, cortei, aí eu quero aqui, ó, cortei, peguei esse pedaço agora, eu quero esse pedaço e vou, ó, cortar mais um pedaço aqui, a medida que eu seleciono, ó, eu vou agora, aperto Ctrl X, e aí eu deleto, aí eu vou arrastar, veja que se, olha só, às vezes você vai ter dificuldade para encostar, porque ele vai ultrapassar lá, ó, não é isso que eu quero, então você vai marcar essa opçãozinha aqui do imã, marcou, agora vai ter uma atração aqui, ó, pronto, fica mais fácil de eu encostar o que sobrou aqui das trilhas, então, muito simples esse tutorial, só para a gente começar a falar de Oliver, e eu ainda estou estudando esse programa, né, aos pouquinhos a gente vai trazendo mais conteúdo aí para você, obrigado, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.